Ae, DJ Marques é esse, o moleque das furacarralho Desce, desce da larica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel discorso Desce, desce da larica, desce, desce da larica Desce, desce da larica, desce, desce da larica Com a buceta na minha pica, desce, desce da larica Tem, desce, desce da larica, desce, desce da larica Vô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque sei que você gosta, sei que você quer pior É pior, é pior, é pior, é pior, é pior, é pior Deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Seu cu, seu cu, seu cu, o que eu sei que você gosta tem que você quer vir, o que eu sei que você gosta tem que você quer vir. A, ae, DJ Marks é esse, o moleque da escura caralho. Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me morde, se não há fiel discorso. Desce, desce, talarica, desce, desce, talarica. Desce, talariga, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me ar üstura, desce, talarica, desce, talarica, com a buceta na minha pica, não me arranha nem me aboca, não me arm Eu sei que você gosta, sei que você quer piru Eu sei que você gosta, sei que você quer piru DJ Marques é esse, o moleque das pura carralho